Oi meus amigos, tudo bem? Saudade de vocês, desse nosso encontro. É sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando, para a gente saber como é que estamos, né? Vocês estão bem? Ainda na pandemia, as coisas estão um pouco assim, algumas coisas abriram, mas a gente tem que continuar tomando cuidado, né? Não dá para ficar trancado em casa o tempo todo, a menos que realmente seja necessário, que você tenha algum problema de saúde, mas quando sair, vamos usar máscara, tá? Lavar nossas mãos, o álcool gel, aquelas coisas todas, né? É sempre bom lembrar. Eu tô aqui, de novo, aqui no meu cenário, na minha paredinha azul, hoje tá chovendo, mas é um dia que tá nublado, tá chovendo, mas o que importa é a nossa luz interior, né? Vamos ser sol? Vamos, vamos brilhar, né? É isso que o nosso querido José Carlos de Luca nos diz, o nosso feliz, vamos continuar lendo feliz. E ele sempre tem essas mensagens maravilhosas para nós, nos colocando para cima, nos fazendo entender o que cada um de nós deve fazer por nós mesmos, né? Tem aquela velha máxima, né, gente? Antes de fazer pelo outro, faça por você mesmo. Como é que você vai ajudar o outro se você não está bem, né? Então, vamos, vamos ficar bem, vamos ler coisas boas, vamos ler coisas positivas, vamos estudar, vamos aprender e, acima de tudo, vamos ter fé de que isso tudo vai passar e que a gente vai ter, assim, como é que eu vou dizer, que a gente aprenda com tudo isso que estamos vivendo. Isso tudo é um aprendizado. Nada, nada que acontece é que é à toa, nosso pai, nosso mestre, sempre nos dá oportunidades de crescimento. E como a gente já leu aqui no Feliz várias vezes, às vezes a dor, às vezes não, a dor é uma oportunidade para melhorarmos. É difícil de entender isso, né? Na hora que a gente está passando pela dor. Ah, como assim, né? Estou nessa situação, está acontecendo isso, isso, aquilo, outro, estou doente, um familiar, acabei de ter uma perda, mas é nessas horas que a gente aprende. A gente aprende a seguir em frente, tá? É nessa hora que o pai manda as mensagens que a gente deve ler, tá? A gente tem que ter olhos de ver, olhos de entender, ouvidos, para entender as mensagens que o pai nos manda. E nessas oportunidades a gente cresce, é crescimento, sempre. E, ó, vamos combinar? Vamos ser feliz? Ah, vamos! Bora ser feliz! Vamos, vamos, todos, todos! Porque é o que o nosso querido José Carlos de Luca nos diz. Feliz! A felicidade pronta para entrar em nossa vida. É a fé, é o amor. Vamos em frente? Vamos! Hoje a mensagem dele é bem curtinha, mas é profunda, tá? Eu vou ler para vocês e a gente comenta. Simplesmente você. Já começa assim, de uma maneira simples. Simplesmente você. Bom é ser você mesmo, nem mais nem menos. Gostoso é estar confortável consigo mesmo. Saber que você não é cópia de ninguém. Ter uma beleza inconfundível. Sentir que você não é superior e nem inferior a outro alguém. Saber que Deus está em você e se expressa também através de seus atos, gestos e palavras. Sentir que você pertence a si mesmo. Que é você que estará consigo para sempre. Maravilhoso é caber dentro de si. Como alguém que se deita numa almofada de veludo e não quer mais levantar. De tão encaixado que ficou. Bom é viver sem querer aparentar ser grande ou esconder-se dos outros. Com medo de que vejam quem, de fato, você é. Porque o que você é, só pode ser o melhor que hoje você consegue ser. E isso basta para ser feliz. Que maravilhosas palavras. Gente, é isso que a gente tem que colocar aqui, ó. Aqui dentro. Vamos ser nós mesmos. Não queira ser como outra pessoa. Não. Seja você. Tá? Porque sendo você, as pessoas vão te amar do jeitinho que você é. Não adianta você querer ser outra pessoa, porque uma hora não vai dar. Uma hora vai aparecer o verdadeiro eu. Né? O que ele diz aqui, ó. Bom é viver sem querer aparentar ser grande ou esconder-se dos outros. Com medo de que vejam quem, de fato, você é. Exato. Ah, não quero ser melhor do que ninguém. Não. Quero ser grande. Não. Eu quero ser eu. Como é que eu vou ser outra, Antonieta? É a minha essência. Eu sou eu. E Deus vai se manifestar através dos meus atos, dos meus gestos e das minhas palavras. Eu sou instrumento. Todos nós somos instrumentos do nosso pai. Nós somos filhos dele. Nós somos aquela tela em branco que ele traz pra cá. E a gente vai pintando essa tela. Cabe a nós pintar essa tela com as cores mais lindas desse mundo. Então, vamos fazer um quadro muito bonito de nós mesmos? Vamos, vamos ser compreensivos, humildes, gentis, preocupados com o próximo. Ah, Antonieta, você tá querendo perfeição, né? Não. Perfeito? Nem um pouquinho. Ninguém é perfeito. Senão a gente não ia estar aqui, né, meus amigos? Né? Já falei isso várias vezes. Perfeição não existe. Mas a gente pode tentar, né? Pra fazer esse quadro que eu acabei de falar, pra preencher essa tela em branco que somos nós quando chegamos aqui, a gente vai aprendendo e vai crescendo, vai vivenciando, tendo experiências, a gente vai errando. Errei aqui, então vou consertar, da próxima vou fazer melhor. E aí o quadro vai ficando bonito, vai ficando alegre, vai ficando cheio de cor. E aí somos nós. E o pai, nosso pai, vai ficar tão feliz. Sabe? Se a gente tem um resquício de coisas que trouxemos, né, conosco, inveja, orgulho, arrogância, a gente vai burilando, sabe? A gente vai aparando essas arestas pra que a gente, ao caminhar, a gente, quando a gente vai evoluindo, isso tudo vai ficando pra trás. Vamos olhar pro próximo, né? A gente tá tendo essa oportunidade agora, nessa pandemia. Vamos olhar pro próximo, vamos mostrar a que viemos, vamos mostrar esse amor pelo outro. E isso vai mostrar quem você é. Então, seja você mesmo, tá? Aqui, ó. Sentir que você pertence a si mesmo. Que é você que estará consigo para sempre. Olha essa frase, gente. Eu li assim várias vezes. Nós vamos estar conosco a vida toda. Vai entrar e vai sair, gente, da nossa vida. Vamos amar, vamos ser amados. Vamos ter perdas. Nós seremos os nossos companheiros até o momento final. Então, vamos nos amar. Vamos. É necessário. É preciso que a gente se ame. Porque a gente vai ficar com a gente a vida inteira. Não tem outra pessoa que vá ficar com você, além de você mesmo. Não tem outra pessoa que vá ficar com você mesmo. Em todos os momentos você está com você mesmo. Então, ame-se. Aprenda a se amar. Aprenda a dar carinho pra você. Aprenda a se desculpar. Aprenda a ser um pouco... Um pouco não. Aprenda a ser benevolente com você. Não carregue culpas. O que você fez de errado, fez. Passou. Vamos pra frente. Vamos andando. Aprenda com o que você errou. E não erre mais. Tá? Então, essa mensagem de hoje, embora curta, é muito importante. Porque o que você é só pode ser o melhor que hoje você consegue ser. E isso basta para ser feliz. Essa é a mensagem que eu trago pra vocês. Um beijo enorme. Foi um prazer estar aqui de novo. Aguardem o próximo capítulo. Quero estar juntinho com vocês. Tá bom? Muita saúde. Muita saúde pra vocês. Pra todos que cercam vocês. Pra toda a família. Pros seus amores. Pros seus amigos. Vamos pedir a Papai do Céu. Saúde pra esse mundão. Pra esse nosso planeta. Tá? Um beijo. E até o próximo capítulo. E vamos ser felizes. Tá bom? Vamos ser felizes. Vamos ser quem nós somos para sermos felizes. Beijo! Tchau! Tchau!